a a a a alô oi olá chegamos a gente a gente chegou para dar spoiler de jujutsu kaiser é isso aí primeiro spoiler pitador é o principal ah não 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 eu já fosse você depois no youtube lá oi meu gente é liberou essa parte essa missão das aventuras fantásticas de telx eu já fiz a minha conta para ver o tamanho são três atos e tal é legalzinho primeiro o primeiro dia só aquecimento então é curtinho então eu tô pensando coisa não eu vou deixar para próxima a gente faz isso já vai estar liberado pelo menos uns dois atos dependendo do dia até o terceiro já deve estar liberado a gente faz mais de uma vez e e ganha o freemina de graça que é bom porque é um personagem que a gente não tem a gente a gente não rodou e ganha primogemas é óbvio que primogemas sempre bom vê se eles dão tipo uma raiden não dão precisa uma nariz não nunca deu cinco estrelas e nem nem os cinco estrelas do banner estando já eles consideram o que a gente vai fazer hoje é continuar a missão da última stream e ela ela tem ela teve uma a missão que a gente fez a última stream foi uma missão da versão 4.1 chamada comédia incompleta e quando você faz a missão comédia incompleta eu não lembro o nome das outras duas missões da versão 4.0 e aí você pode fazer essa missão de agora que a gente vai fazer da 4.2 e nós vamos finalmente em área nova da 4.2 primeiro que eu descobri é que tipo caso você faça as três missões e não liberar nada é porque você tem que simplesmente avançar o relógio 48 horas o que é algo meio sacana porque nenhum lugar do jogo te fala isso então mas aqui tá os as três nossos três amigos todos diferentes simuro cachorro robô caterpillar o menino relitor hiena mini oceanide e eles começam a trocar umas informações entre eles e e aí eles vão vão passar rapidinho e em várias partes essa missão de hoje então vamos ver e não abrir isso aqui e todos meio que tem alguma coisa a ver sobre eles todos citam uma tal de marianna eles conhecem alguma então meio tem um mistério assim por trás dessa missão o mistério que eu queria desvendar mesmo queria mais notícias é sobre o anime de genshin né aí tem então minigamezinho de novo disso tem uma pequena no cianid ela não criou as criaturas do cianid no anapuis falando nisso como é que os cianid se reproduzem mesmo o anapuis então ela não pode ser o cianid e protege tudo isso o nome é marian e disse que o nome parecia familiar pergunte ela quando você pensar em algo para cima ela é alguém que ela deve proteger eu acho que a empresa lá o futebol ia fazer algum anime começando que vem aí de não lembro se era anime filme mas aí deve ter nadado tá na fila talvez queria né marianna pausas parece um mistério ó já vamos cair no maior personagem dos seus sonhos criaturas do cianid e anapuisas são criaturas sem sentias únicas de ponta e consegue criar outras criaturas do cianid através de imitação e transformação um de todas as estranhas incríveis criaturas do cianid que vimos onde encontrar marianna há o cianid e anapuisas talvez o cial consiga criar criaturas aquáticas o cial... agora que falou que eu lembrei que era aquela hidra de água que apareceu em livre faz tempo na missão de história mas nem comum conseguir criar criaturas com oportunidades tão ricas é quase certo que existe um cianid na pausas controlando tudo quem pode ser ela? ó acertei na cagada mistérioza marianna marianna que tem o mesmo nome da dona do seymour parece saber de tudo mesmo se ela não ama o cianid ela está provavelmente relacionada com o cianid por trás de tudo e aí é... as estranhinhas danapuisas apontam para os poderes das oceanides uma oceanide que marianne possui um relacionamento próximo talvez poderia ser a própria princesa quer dizer que marianne pode ser a princesa lyris curatriz vermelha da ordem da cruz de narcisus que adora cortar cabeças cortar cabeças é só uma metáfora ela é feita de água pura com a habilidade de dissolver e extrair a vontade das pessoas que nem as historinhas principal aí e aí eles continuam trocando mais algumas informaçõezinhas cachorro que você tem a dizer ele tem umas informações sobre ali eles o meu cianid registrado não tem permissão para ficar nas águas fora de fontaine se tornou uma fonte especial de informação para fontaine foi apontada como diretora de um orfanato e simboliza o amor e a feição da antiga arconte hidro o orfanato era principalmente iniciado pelo diretor humano a cianid era muito carinhosa com as crianças e bem dedicada a elas mas sua inteligência entre as oceanides era bem mediana ela não era muito boa em compreender a causa e efeito das coisas nem mesmo eu conseguia contar tá bom pai irmão pois o orfanato foi destruído e a camada de amnidade e os ex-oficiais param por aí a gente tudo da cruz de narcisus a lei e marina eram órfãos da sobre os cuidados da cruz de narcisus eles seriam adotados pelo caçador das sombras emmanuel guilhotin ah o caçador das sombras é lembrei agora que é o que a clorinde fala na missão de história eu suspeito que ela talvez seja um o daniel acusando os outros sem prova isso aí é da cadeia hein ele falando um pouquinho sobre a garotinha lá da prisão n era o objeto dos sonhos de mary anne talvez n seja uma manifestação de mary anne um oceánide o oceánide o oceánide é criado por partir de uma oceánide Pode as criaturas ocenides Pode as ocenides criar criaturas ocenides Em formato de ocenide Ok, isso é muito Essa é uma pergunta Ocenides conseguem criar criaturas ocenides Então elas conseguem criar humanos ocenides Ou ocenides ocenides Ah, a Paimoshka acabou de falar Da ídia lá do evento de verão Talvez Maryann não se considere ocenide Tá bom Olha, tem a terceira aqui Lembrei do nome de Maryann, o que seria A mesa de onde a Imperatriz Vermelha veio A protagonista foi confundida com Maryann A Cerb e a Maryann nunca aparecem em toda a história Talvez Maryann nunca tenha existido Ela seja vivendo uma ilusão de sonhos de alguém Ah, o dó foi rapidinho Acho que vai ter mais coisa Ó, a relação à minha irmã mais nova de além Maryann A Maryann de Ana Paula A Imperatriz Vermelha ali Eles e a Anne que estão conosco É tudo Alguém que tem exatamente o mesmo nome Ih, esses enrolhos caíram de mesmo nome Destino de Maryann e Lutine Irmã de Alain e Lutine Provavelmente foi cruel Ok Mas a Mestre Maryann é uma irmã comum Viratriz Vermelha Segura importante na Ordem da Cruz de Narcisas Também eu trouxe a Nidia envolvida no conto Ok Aí Essa é a Nidia E a Mestre Maryann e Ana Paula Começa um pouquinho o Lardo, mas depois vai ficar bastante açãozinha. Conheço bem essa história, hein? Ah, daqui a 300 episódios fica bom. Não caia nesse papinho do Daniel, não. Pronto, terminamos essa parte. É... tomar cuidado pra não ativar nada que eu não devo ativar. A gente vai dar uma olhada no castelo lá pra... aquele castelo embaixo da água. Nem sei se você viu esse castelo, eu acho que eu fiz sozinho quando... missão. Não lembro. Vamos ver, assim que ele chegou lá. Vamos ver. Será que o Daniel me traiu, gente? E fez sem a minha pessoa? É isso aqui. É, acho que você me traiu, Daniel. Talvez eu tenha feito com o Doug. Hummm, ainda com o Doug. Pois é, né? Entendi. O pessoal por não estar disponível todas as vezes que eu quero gravar. E como é que você se sente em ter me traído, Daniel? Ah, feliz. Ai, que tamanho. Por que a gente tá com a sucrose, assim, meio aleatória? Eu tinha upado ela. E eu tava usando ela porque a gente precisava de alguém de vento que juntasse esses bichos. E ela é boa. Eu tava upando a felicidade dela também. Esses bichos aqui que a gente tá matando, eles... Tinha toda uma historinha deles... Sendo uns guerreirozinhos do castelo e tal, e aí cada um tinha um papel. E aí eu... Fecha seus olhos sem nenhum tipo de oscilação. Prefiro a história da equipe de aventura de Cruz de Narciso se sentando feliz e bruxado depois que a aventura deles terminou. Cold. Ai é, oh, por... mais é, oh... ouí. ƭe... ouí... Hummm... Mas todos se forem, eles não voltaram, não importa quanto tempo eu espere. A gente está indo atrás da Mary Ann, que estava dentro desse castelo e não quis sair. É uma moça de cabelo azul, de olho azul. Totalmente não é uma oceania. Hummm... Acho que não. A gente ouviu uma frase lá e saiu. Não conseguiu entrar no... Na casinha de novo lá. Vou falar com o Caterpillar. Usar o processo de eliminação e de enumeração seria responsável demais com ele. Estou ouvindo. Humanos podem criar humanos através do amor. Mais um pouquinho. Falante Mary Ann. Mary Ann que criou um conto de fadas sem fim. Recusou nossa visita, mas ela mencionou suas memórias no Instituto da Cruz de Narcisas. Parece que ela estava esperando todos se tornarem nas ruínas no Instituto da Cruz de Narcisas. As memórias de aguardando nas ruínas. O pessoal que certa vez esperou pela voz de todos os entes das ruínas nas desertas era Liris da antiga diretora. Mary Ann passou as memórias da Liris. A única pessoa que cresceu no Instituto da Cruz de Narcisas possui um histórico parecido é Mary Ann Guilhotin. Mary Ann passou as memórias de Mary Ann Guilhotin. Viratriz Vermelha, a Liris. Um membro da Ordem da Cruz de Narcisas de centenas de anos atrás. Um grande paradeiro desconhecido depois disso. E a única outra ceníde envolvida além de Anne. Mary Ann Guilhotin é aquela que Simor devia proteger. Algo aconteceu em Elinas deixando Simor danificado e ela desaparecendo. Onde ela está é qual seu relacionamento com Mary Ann. Mary Ann é aquela irmã mais nova. Se é o caso Mary Ann é Mary Ann Guilhotin. Ela passou o mesmo nome e as mesmas memórias. Mary Ann é Liris. Por o caso Mary Ann é Liris. Outra prova que ambas podem usar poderes do Senid para controlar o Anapausis. Só tô criando as coisas. As identidades são contraditórias. Como ela pode ser as duas pessoas ao mesmo tempo? A habilidade de Liris. Isso significa que Liris e o meu Senid provavelmente possuem poderes especiais. E essa manhã Paimon comeu. Eu não sei porque eu não consigo tirar isso da minha mente. Espero que não seja um presságio. Dissolvendo a personalidade de vontade. O trabalho dela na ordem era dissolver os égos dos membros. O que pode ser aguentado entre elas é a desaparecida Mary Ann Guilhotin. Liris e Ann. Por um motivo Liris dissolveu a personalidade de Mary Ann Guilhotin. E em seguida suas vontades misturadas começaram a sonhar. Sonaram com o mundo simples. Onde a princesa é salvo e o dragão maligno é derrotado. Enquanto os heróis estão sempre seguindo adiante. Sonaram com o mundo. Onde se apenas Ann estivesse lá tudo seria simples e teria uma resposta. Então Ann e Mary Ann nasceram. É meio confuso essas historinhas mas... E eu fico bom por de nós. Eu que li também tô perdido. É aquele ditado que eu sempre uso. Não me segue que eu tô perdido. E aí eles falam do Narcissuski que é o líder da ordem de Narcissus. E aí vai ser bem interessante. Narcissus and Chris. E aí o relógio do juízo final. Uuuu. As férias estelares beberão o fluido amniótico do mundo até que se sec. E cem anos depois toda vida em sua superfície será extinta. Nessa profecia. No título da Night Novel. E aí fala que várias dessas atitudes Do Narcissus Que é Narcissus Cruz É por causa Dessa previsão do apocalipse Ele fez umas coisas estranhas aí no passado E aí a gente precisa encontrar a espada sagrada Da Cruz Agora a gente pode vir pra cá Finalmente na área nova Agora sim Agora sim Aventura, emoção Desbravar o mundo Tivemos um pouquinho de introduçãozinha De tudo Uma introduçãozinha Confusa porque tem várias Coisas com o mesmo nome Então é Vai ficar tenso A torre que a gente via a distância de Fontaine Ali que aparentemente ficava a ordem da Cruz de Narcissus Eu achava que essa torre ia ter coisa a ver com a história principal Mas Não teve E aí tem que Achar os quatro selos Para poder chegar na torre Para poder chegar na torre Tudo para pegar essa espada Ah, tinha até a espada que a gente pegou Faz um tempinho aí Quando tava explorando o castelo Só que é uma espada de madeira Que era só usada pra Servir como uma historinha Servir como uma historinha Ah sim começa Rato 1 A busca no mar de algas Tem que achar os Lugarozinhas É agora vem A parte que é mais Mais livrezinha A gente Dá umas exploradas Nas coisas Aqui perto Aqui tem os dispositivos De Você pega A bolinha E você Pode fazer isso Com os dispositivos Deixa eu trocar Para um time Que vai dar mais dano Ah, eu tava Vamos deixar isso Com a Furi Aproveitar que Ela tá Usável agora Não tá ainda Totalmente upada Os artefatos Mas já tá A caminho A musiquinha Dessa área É bem legal O que o Doug postou Eu não sabia Que a A Furina Só consegue Cozinhar Um tipo De comida Nunca tinha visto Do povo comentar Isso Droga Ah, meus pezinhos Maré Maré blocada Ali Aqui tem várias Dessas Cavernas Subterrâneas Se Pacho que Eu vou trocar O Vennet É por Ajin Que a Ajin Cura mais Nossa Ajin Pedras nos rins Não, já sei Eu vou botar Você Minha peixe Pum 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 Aqui tem Outro Desses dispositivos Só que Esse daqui Você Ajusta A altura Dele Aí Esse daqui Trava E aí Fica certinho Ali Na coisa Eu tenho bastante Quebra-cabeçazinha Nessas horas Hoje Tá tranquilo Klee Tá tranquilo É isso daqui Vocês vão ver Tem coisa ali em cima Eu não sei se é É não Não era O que eu preciso fazer Aqui é ligar Tá vendo que tem Essa Água Que nem parece Água direito Acho que não É água Tem que ligar Os quatro Nessa fonte Central Aqui Por exemplo Tá apagado Então a gente Precisa fazer Alguma coisa Com isso aqui Aí Liga ali Tá Pronto Aí falta Esse daqui Esse daqui Vai ser mais Complicadinho Porque Esse negócio Funciona como Um elevador Também Então tem que pegar Do andar de baixo A Coisa E aí E aí Subir Com Com Energia Aqui Tem uns Cabra-cabeçazinhos Que A setinha Indica O fluxo Do negócio Tá certinho Não precisa mexer Nesse Esse é o primeiro Mais fácil Aí aqui Ó Primeira vez Que eu mexi Nisso Eu fiquei confuso Porque só dava Pra liberar Mas liberar Não fazia nada Aí Se andar um pouquinho Mais pra frente Dá pra subir De novo Ah Nossa É que não Quando não aparece Não aparece os dois Mais o tempo Tem que andar um pouquinho Assim Pra poder Aí é isso Aí ele gera Uma coisa aqui em cima A gente pega Aparentemente Alguém já levou Alguma coisa Disso Alguém já fez Isso e levou Ah Vocês não vai me tirar Dessa Ah não Tudo bem Ah Essa área Lago É bom Porque eu posso Explorar Alguns lugares Que eu não explorei Cadê a Você Alô Ixi Nada não Hein Eu sei lá Porque eu não tava É Chama Bug Ah nada Às vezes é o ângulo Que tava errado Ele é chatinho Com o ângulo Ah aqui tem a Uma entradinha Aqui tem esses espelhos Que dá pra ficar Entrando Aí ser transportado Pra outro lugar Aí Muito louco Melhor personagem Feita dos últimos Os bichinhos Da Furina Eles dão um dano Bem maior Que eu esperava Mas eu me assusto Assim com os danos Deles O O Kora Acrabalete Tá o véio aqui pra Subir Mas não precisa dele Pra pilar Tem um outro Coisa Que não tô achando Que de que é Esse aqui Ali Tá Vamos lá Furina Furina consegue fazer isso Assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Kadi Devia ter isso aqui, devia ter um outro pro coisa. Ah, tava dentro e atrás do negócio, eu não vi. Ali em cima. Vai ter algum baúzinho. Aí. Baú minúsculo, mas... Aí a gente já pode sair dessa área. Tá, mas eu vou sair pela... Da entrada normal, porque eu não peguei o teleporte ali. Aí tem mais um pra cá. Eu nem vi onde eu peguei, mas eu peguei. Usar Furina aqui embaixo d'água, porque ela tem a passiva dela... Alguma coisa, acho que eu acho, dos bichos poder atacar com mais frequência. Essas conchas gigantes aqui também. Essa área... Essas conchas me lembram de... Lembra o quê? Na... De Mario. Aham. Porque no Mario Kart tem uma concha assim que se passa, assim. Aqui tem um cabelo-cabeçazinho, mas eu não vou fazer. Eu vou pras outras áreas. Então, vamos fazer... Um direto lá pro outro. Então, vou passar aqui. Aham. Ah não, eu já tenho. Mais um hidróculos. Eu acho que o ponto de teleporte tá aqui em cima. Agora que a gente tem o personagem de Fontaine, ó. Ah, não deu pra ver. Dá pra fazer isso. Aí! O salto do golfinho. Aí sim, hein. Ó, isso é habilidade. Aqui tem um quebra-cabeçazinho que eu não vou fazer. Agora. Aí. Aí, o segundo selo tá nessa ilhazinha aqui. Aliás, a Furina é uma das únicas personagens que dá pra atacar embaixo d'água. Porque se você sumonar os bichinhos... Embaixo d'água e... Eles te seguem por um tempinho embaixo d'água também. Aliás, outra coisa que eu não comentei... Mas se você fica nessa forma ali da Furina... Usa esse bicho. Você anda em cima d'água. Nossa. Ruina, literalmente... Jesus. E o melhor... É que... A galera... Provavelmente se você... Procurar aí no YouTube... Já... Já deve ter o povo que... Ah, como... Chegando e... Andando por a Inazuma... A pé... Com a Furina... Com certeza deve ter, porque dá. Pra fazer isso. Só acho que não vai dar pra entrar na... Na área, mas... Acabou a... A vantagem da Kokomi de... Poder andar na água. Poder da Furina é muito mais fácil de andar. Opa, deixa eu trocar os bichinhos. Beleza... Aê... Vai! Aê... 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 Porque tem um cara no chão. A gente levou o cara de volta e vamos continuar. O que importa é a nossa aventura. Aqui tem que rotacionar, esse daqui tem que subir. Primeiro matar esses bichos porque ele tá me irritando. Me atrapalhando. É engraçado, os bichinhos da Furina ficam todos doidos atacando as coisas. Opa, outro lá. Tem que mostrar serviço, né? Ativou ali. Não, não, não. A gente voou aqui. Ainda não. Mais um. Eu vou entrar nesse quadro. Desse espelho. E tem as coisinhas secretas. Ah, meu Deus, um lobe. Eu acho que tem alguma coisa... Aparece uma torcidinha no burst da Furina. Eu tenho uma teoria de que baseado no número de cargas que você pega, o número de bichos aumenta. Mas eu queria confirmar se isso está correto. Não lembro. Eu não vi nenhum vídeo deles explicando. Então é capaz que tenham falado isso já. O que tem que ser o que vai conseguir? Aqui está vindo a luz. O que está aqui? Aê! 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 Bãozinho! Aê! 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 Tem coisa pra lá, mas eu acho que é pra baixo. É, a gente já tá... Semana que vem já troca os banner. Tamo quase na metade da atualização. A metade da atualização não vai ter muito stream não. A gente já fez a maior parte. Vai ter só praticamente o evento do... Do Feremine pra fazer. Eu gostei de um dos minigames do evento dele. É bem legalzinho. Eita. 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 A primeira cabeça aqui é o que não falta, né? Esse aqui tem que... Assim... Eu acho que o outro volta, né? Esse é mais lardo, eu tenho que fazer o outro pra mim. O outro depois. Uma coisa que me irrita um pouquinho é... As vezes tem um bicho assim que eu quero atacar. E aí eu tô com... O poderzinho do polvo. E aí, não faz nada. Vamos pegar as coisas embaixo. Agradeço o apoio bichinhos da Furina, mas vocês não vão dar muito dama. Dessa, é isso. Ah, foi fácil. Aí ele... Explicando que eu posso girar os negócios. O que? O que foi? 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 Ele foi? O que foi? Para, calma! Enquanto eles fazem isso... Oita, agora eu estou confuso. Alguém de lá? O que foi, né? O que foi? 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 E aí E precisava ter subido com outro elevador E já vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E é É uma coisa no centro também É agora esse elevador está ativado a gente já libera aqui E aí 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 Só os quatro né Não liberou E aí E aí E aí E aí Mudei esse pingueiro pra caminhar Alô? Não devia estar ativado isso? Não devia estar ativado Vou dar uma olhada ao redor É um lugar que eu não tinha ido Ah não, aqui é saída Alô Ali tem uma coisinha, mas não é nada Ah, ali tá desligado Eu não sei se eu não tinha visto ou tinha bugado Uai Agora sim Isso é um lugar divertido Tem especial, mas não encontra nada Materiais pra forjar a espada sagrada E eu não achei o Coisa Esse que eu não faço ideia onde tá Eu vou anotar E aí eu vejo depois Não é tão importante assim pra stream Não sei que ele esteja bem aqui Não é pra cima nada Não é pra cima nada Tipo, em cima da coisa Mas isso tá Bom Vamos sair Talvez seja lá fora mesmo Tem que ser Tatei Tem que ser Tem que ser tá Tem que ser Tatei Tatei Subindo Aqui ele ainda aparece no mapa E eu acho que eu peguei esse na minha conta também Vamos para o próximo selo E fica Esses dois teleportes eles ficam em cima Da ilha Próximo selo aqui Vamos de barquinho A torre zona Próximo terceiro de quatro selos Eu vou dar uma parada aqui Para A conversa da porta Deixa eu mexer melhor Já fica um pouquinho mais perto do próximo selo também Acho que se não me engano O quarto selo é aqui E eu acho que também dá para fazer em qualquer ordem Porque eu me lembro de ter feito o segundo Antes desse primeiro Que a gente fez agora Na minha conta Sobre a cabeça Escutar a bola Tem mais uns bichos Mais uma concha Acho que tem alguma missão aí Com essas conchas Só pode ser Aqui tem um desafiozinho Que eu não vou fazer E você tem que ficar desviando As bolas de canhão Ei Golpo do golfinho Ajudando aí A nós Vamos pôr Pela água Que é mais apto Fazendo as investigações Com a nossa super equipe Cachorro Bom Oceania Menino Relitor Artefato Pelo fato do artefato Chamar ninfas Acho que imagina Tem alguma coisa Com a história De Ocenid Eu nunca li esse Lord Desse artefato Tem os canhão Chato Que você tem que ficar Tem que parar ele Cadê Cadê Deixa o polvo Polvo Cadê tu Ali Nossa Eu acho que Eu acho que Meio que de Não sei A palavra Mas eu acho Que eu não Ia me sentir Muito bem Jogando Todo esse tempo Assim Tipo Embaixo da água Ela sabe Sei lá Dá ruim não Dá ruim não É que eu também Eu que to controlando a câmera Então Pra mim Vai ter menos Coisas Do que Pra você No caso Eu tenho que achar Cadê Os coisas Ali Nem vi Tava procurando coisa E tava na minha frente Eu não preciso disso Eu só Preciso do Do claro Por indo Dar conta Do outro Acho que eu tenho que ativar Aqui Ah não Vamos fazer isso Antes Todo Todo perdido Aqui Você falou Que eu não tava perdido Dani É Não tava Naquela hora Ah é Tá bom Ah é 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 Ah é, esse canhão dá pra fazer isso. Que? Que que foi isso? Ah, eu tirei o canhão e por algum motivo pegou na furina e matou ela. Sorte que eu tenho um zolvão hein. Agora que tem uma coisa lá em cima. Aí, ah era isso que eu precisava. Exatamente isso. Exatamente isso. Acho engraçado porque conforme você vai ligando o negócio ele acha uns itens assim. Aqui precisa de uma chave então a gente não tem nada o que fazer aqui. Ali mais uma das áreas. Ali tá fechado. Tem lore aqui. Essa aqui provavelmente vai ser a última. Vamos pegar essa elevadora e ver o que que tem. Vamos usar o truque de deixar a bomba explodir. Boa né. Isso é bom. Enquanto coisa vai... Vai passando. Água. Eu não sei se essa é água mesmo. Se é alguma energia diferente. Pra. Aqui. Eu vou esquecer aqui. Ahhhh... Maravilha ok. Deve ter mais um prato. Ofreço um groupe... Muito socialmente importante. Chega para... E o quadro do Mario Bros. Que bom que eu tava com aquele... E aqui a gente acha a chave pra abrir aquela porta. Vou chamar aqui o elevador e a gente ativa. Ah não, inimigos! O jeito que a Furina fala as frases dela, toda felizinha assim. Nem parece que sofreu. Tudo bem, dá uma nova vida pra ela. Olha os bichos atacando o espelho do nada. E aqui a gente abre a porta final. Vamos descer. Vamos liberar. Essa área eu acho que eu não deixei nada pra trás. Tanto de baúzão quando você faz isso é bom. Tem especial no topo do mecanismo, mas não encontra nada. É o Jacob? Ah não! É aquele cara do... Da missão das meluzines que se transformou no... No cara do... Coisa do abismo. Aparentemente ele também quer reforjar a espada sagrada. Agora falta só um. E por sorte... Era bem onde eu falei que eu ia pegar o teleporte. Não precisa achar a entrada disso certinho. Oh velho, tá bem? Tá bem velho. Eu ouço... É. Sempre soube. Os caras botando... Coisa aqui em cima. Esse é o último lugar. Esse aqui é... É forçado a gente fazer por último. Porque ele tem uma... Essa barreira aí que só... A gente só consegue fazer depois dos outros. Aham, tá. Essa aí... Estão falando de ocenides, de bebês, de vinho, de monstrad. Abriu! E vamos... Vamos que vamos... É o último desses desafiozinhos assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bater nos cachorros Depois ele escapou pra lá Ah, esse aqui era só pro baú Vamos seguir o coiso Coiso pra lá Ah, e aqui ele tá travado Isso, vejam Cês tão vendo tudo Esse mal, tô cobrindo, tá E aí Isso, vejam Cês tão vendo tudo E aí E aí E aí Aqui acho que é só liberar Não tem nenhum ajuste Aqui acho que é só liberar Não tem nenhum ajuste E aí E aí E aí E aí E aí Ali embaixo era onde eu tava E aí E aí E aí E aí Oh Aqui precisa de uma chave Não dá pra fazer nada E aqui não tem nada Vamos ver Vamos ver embaixo Embaixo tem uma rota Tem uns bichos aqui Certamente não vão acordar Quando alguma coisa É Vou pegar esses dois cristalizinhos, pra poder operar essa maquina. Se eu tivesse girado pro outro lado, esse é mais rápido, mas... Opa, tinha mais lugar que eu não vi. Ok. Tem uma donut? Peguei a donut. Os CDzinhos. Agora vai liberar aqui em cima. Ah, daqui foi de onde eu vim. Essa área secou. Tiremos. 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 L occu de trombos. Tiremos. Os cavalos. Os cavalos. E aqui, presta atenção nessa coisa brilhante que é a chave daquela outra área que a gente precisava. Aqui não tem nada, a gente já não viu. E o último. O último parece que vai ser o único que a gente vai conseguir pegar mesmo porque... Os outros tinham pegado pra gente, aí a gente voa e deixa alguma coisa pra trás. Toma pena. Continua nadando no ar. Aí a gente vai nadar direto. Tá, tô risona. Tá, tô risona. Ele se separou dos dois, do resto da nossa equipe. Vou pegar o coiso que tá aqui em cima antes que eu me ferre e não consiga pegar muito. Ah, clico com as mãos, hein? Cadê? Tem umas coisas sobre a... A partir do ano blá blá blá, a ordem da Cruz de Narciso declarada um grupo sistemista e organização criminosa. Esse local será selado permanentemente a partir de hoje. Que é uma assinatura da novidade. E aqui a gente vê um salão que é igualzinho o outro lá da... Da outra área. E aí está Jacob. De novo o cara de roxo. Conseguiu atrair a gente pra cá através de uma armadilha. Ele colocou no último que ele não tinha pegado. Eu me recuso a... Ele é... O mestre dele é o Narciso... 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 Ele tá querendo forjar realmente a espada sagrada pra... Conseguir poder pra salvar a... Do apocalipse. Mas ele tá fazendo umas coisas erradas também. E o jeito que ele quer salvar eu acho que ele tá meio errado também, se eu não me engano. Ai não adianta. Eu não consigo tancar esse chapéuzinho assim. Acho que isso vai ficar muito esquisito. Eita! Eita! Ok! Vamos lutar com o cara. Do nada! Do nada! Só fica fora do chapéu, mano! É isso! E aí o cachorro chega, chegou o Mino Hillichur, chegou a Oceanid, a amiga também, chegou todo mundo. E aí E aí E aí E aí ele conhece o Caterpillar, ele é da mesma época lá atrás, ideia da coisa. E aí De usar a espada sagrada, ele tá ensinando a gente a usar a espada, a fazer a espada. Aí tem uma fotinho legal da galera daquela época. É ele, como criança, o Alain, o René, a diretora Liris e a Marianne. E aí a espadinha fica... Uau, a espada está brilhando. A espada foi forjada. E aí ele fica, ah, eu perdi, então pode absorver a minha consciência aí. Não precisa mais viver. E o relógio do apocalipse está chegando. Na hora. O mar primordial, o mar... Ele quebrará o selo e controlará a fonte da vida. A água pura da vida irá inundar o mundo conforme ele se leva, mais uma vez, sendo nascer no novo universo. Suas almas serão preservadas para sempre. A espada, a vontade cairá nas águas e será empunhada por seu legítimo dono. Tudo será reunido como um. Isso aí. Tá na hora... Das coisas... Aí o relógio aí. Das coisas... Coisas... Essa parte do ponteiro caindo tinha no trailer da 4.2. Mas era uma questão que era tipo... Parece que era da história principal, mas não era. Era dessa missão. Mas... Ela certamente representa a mesma coisa, tipo... O que eles ficam falando do apocalipse é a baleia. Eles tinham calculado que ia dar ruim. Só que eles não sabiam que era de onde vinha exatamente. Aqui a gente ganha... Acho que não dá para equipar ainda. Ainda. Como se fosse equipar no futuro. Nossa, o tanto de CD. Eu tenho que botar os CDs na máquina. Pois aqui é a espadinha da Sagrada da Cruz. Aqui tem mais quebra-cabeças. E o Ato 2 começa agora. O Ato 2 é menor do que o Ato 1. Porque ele não tem tanta... Não tem tipo 4 seus para... Mexer. É... O Ato 2 que eu me lembro é essencialmente... Essa torre aqui. Tem que ficar girando as luzinhas. E descendo os andares da torre. Tem umas partes que tem que descer pelo lado de fora. Ah, aqui tem... Tem um quebra-cabeçazinho que eu... Acho que a gente não mostrou na stream. Que quando você explode essas bolhas, elas geram uma onda. E aí essa onda tem que... Tem que tocar nos instrumentos. E aí o jeito certo de você... Explodir os 3 é você juntar as duas bolhas. Aí vira uma bolhona. Aí quando ela explode, toca os 3. Se ele quer que eu desça mais um andar. Aqui Oi, moça E aí vc E aí e aí E aí E aí E aí Vamos! É todo mundo morto. Eu quero nenhum ser respirando. Eles não respiram, eles são cachorros robôs. Ah, entendeu? Você entendeu. Provavelmente tem mais coisa de lore. Vamos usar o artefato aqui pra eu pegar, pra upar, depois pra Fufurina. Sempre bom esses... Artefatos. Madame Blablabla Luvio. Algum membro da Ordem da Cruz de Natlan. Posso retornar pra casa de Natlan? Ih, olha lá. Não tem muita coisa. Ela não só forneceu a Ordem com blablabla de Natlan. Eu não tinha lido esse texto. Eu não tinha visto que falava coisa de Natlan. Agora já tá começando a surgir o povo falando Natlan, Natlan ali, Natlan vai lá. Aí daqui a pouco vamos tá já no evento de verão e vai tá... Vai dar spoiler do plot de Natlan. Vai dar spoiler do plot de Natlan. Aqui tem uns quadros na parede, que eles indicam a posição daquelas engrenagens ali. Aí, agora vem as partes de quebra-cabeça. Peraí que... Que... Eu já... Tá bom. Ah, eu tinha que abrir essa porta pra mim. Esse cachorro esperando dentro. É uma música mó tensa assim nessa hora. De batalha. Deixar os dois juntos pra abrir aquela outra porta ali. Acho que aqui acopla as duas. Aí esse tá errado eu tenho que só subir este. Ai... 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 Vamos descer mais andar. Deixar os dois. Tchau. 2023 ivamente... Availa. Now essa é a Thereina. Um eu já tira mais onde chegar a mente a работать. … Vai, eu confio em vocês, bichinhos da Furina, muito bem. Muito bem, bom trabalho. Eu vi uma galera falando de build Pokémon. E aí, esses... Os bichinhos dão mais dano. Certificado, seleta blá 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 blá. Gifuria, Ordem da Cruz de Narciso, Dança Lina Famosa, tem vários lords sobre a galera da Cruz de Narciso. Talvez só que eu já posso descendo, não tem mais nada. Tem um andarzão mais diferente. Precisa pegar três pedacinhos do negócio. Aí tem um quebra-cabeça maiorzão. Eu tenho que achar a pedrinha de controla. Por aqui. Ali. Abri uma por o Veias aí, primeiro. O equipo mais fácil de abrir vai ser essa primeira aqui do esquerdo. Não tem nenhum botão para apertar. Tá tudo fechado ainda. Tá no elo da esquerda, primeiro. É o do meio, será? É um que tá meio alto, não? Uai. Ah não, ela é ali. Aí, acho o primeiro pedacinho do coiso. E aí, dá pra fazer coisas diferentes. O de baixo tá preso ali agora. Falando. Ah, eu acho que agora abri essa aqui. E isso. É o terceiro que vai ser mais difícil, porque tem que acertar certinho. A altura dos coisas. Naquela terceira porta. Esse tá certo a altura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos alinhar esses dois. Bem que não tem tantas opções assim de... Você ficar perdido. Vamos ver se vai dar certo. Que deu, hein? Eeeeee! Aí com os três pedaços, só vim aqui. E sair. Vou salvar todo mundo de Teivate! Aaaaah! Antes de... Ir na... Saídazinha final lá. Vai conversar um pouquinho com todo mundo. A Paimon separada aqui também. Tensi. Apa? Ou é essa isto? Ah... Tensi. Mas como tem compravação já. Tensi. Então. Assim. Certo. Tirando umas conversinhas fora Antes de Do final Acho que é isso Vermelho é o princípio básico A pedra luzou fã, enquanto a amarela apresenta o ouro A tendência mortal, a amarela simplesmente isca A vermelha abrigiu o final, contudo A neira provavelmente buscou a verdade pelo bem do ouro Antes de tornar essa verdade Uma linha de produção de pão Os cachorro aqui Não é o Seymour Não sei porque ele está olhando Aqui parece que a gente está indo por um chefe final Foda Faça o tanto de robô que tem Será que a gente vai enfrentar tudo isso? A gente Botou a espada lá Eita E os bichos É claro Eu acho Certamente engraçado Que essas missões de mundo Tem mais batalha do que Praticamente todas as missões principais Da história A barra de vida É uma barra de vida geral É uma barra de vida geral O que é za tta? Voltamos Podemos Vamos Eu sensação Um O Toccao Hanabi! Tendou banxão! Okhirobe-da! O mundo é um desespero! Alegre-se! Alegre-se! Ei! Eiii E uma coisa meio triste assim dessa área Depois que você vai nessa missão a torre fica permanentemente embaixo d'água Você perde um ponto assim de visão O que é meio oposto assim do resto das coisas tipo Não tem algumas coisas que tirava mesmo tipo a tempestade na ilha de Nazuma A pirâmide fica um pouco diferente depois que você conserta as coisas na pirâmide mas elas não somem No caso da pirâmide, tem a árvore lá de Sumério que fica bonitona, dá pra ver ela de longe Ato 3, acordando do grande sonho Eu falei que o Ato 2 era curtinho mas vocês não sabiam que também tinha um Ato 3 Hummm, vamo lá Eu vou xingar Se alguém não voltar antes desse final do Ato 3 Pronto, dei uma demorada, fui falar com o meu pai rapidão Ah tom, eu já ia te xingar Fui falar rapidão com ele Você vê, a gente tá indo A gente desceu tudo a torre E agora a gente tá indo numa área que é bem parecida com coisa do mar primordial lá da baleia O dia do retorno chegou Quem? Quem disse isso? A gente vai cortar a péssica Que legal A gente vai ficar com isso Fui falar igual Eu adoro A gente vaiayer Vamos lá Pelo menos EITA Ele é ele, Narcissin Cruz Eu sinto razão, visitantes, vocês são sucessores da cruz de Narciss ou são uma ameaça? Vocês sacaram suas armas, entendi sua resposta Narcissin Cruz? Ah, essa coisa é Narcissin Cruz Se você já ouviu meu nome, então saiba minha missão para salvar o mundo E é uma chance que você possa ser salvo Vocês erguem suas armas contra mim e foram enganadas por mentiras Mas na hora de desperdiçar minha energia Maravilhem-se e alegrem-se, quando tudo acabar explicarei e demonstrarei Mas agora coloquem a espada sagrada em minha mão e fujam para a segurança Não vamos dar a espada sagrada para você Toulas, tolas, mas eu as perdoo e as salvarei mesmo assim Posso sentir que os quatro quadrantes foram revertidos Mas a árvore do fluxo ainda não está completa Não é mais possível salvar todos, estenderei minha bebida benevolência o mais longe que puder Temos que consuma minha própria energia vital Se apenas cinco em dez puderem ser salvos, eu almejarei salvar seis em dez Agora pegarei a espada sagrada Pegará uma ova Pegará uma ova Aqui é uma parte que Pegará uma ova Que eu estava tipo Hum, o que que eu faço? Eu não sei porque eu só tenho a Tanajura e a Tanajura E a Tanajura E a Tanajura de água ainda por cima Porque faz piu 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 Mas o truque é só Ele só vai dar mais restado É só ficar vivo nessa luta Que... Você... Não recomendo você morrer Porque... Tem que ler o texto tudo de novo lá Então morre aí que eu vou roubar porque não pode morrer Eu vou só com fogo Mas pelo menos essas bolinhas aqui que você pega recuperam vida caso você precise Não sei se tem que bater nele um pouco Não sei se tem que bater nele um pouco Ah, parece que a violência do universo mundana não pode competir... Ai, quase morri aqui De demonstrar a essência da imortalidade e o julgamento Ah, o que vamos fazer? Fazer morrer aqui por causa da cutscene Parabéns Nossa! Por um hit Meu Deus, Daniel Você vai querer mostrar mais um pouco, não? A razão está te guiando para fugir totalmente inútil Mas significa que temos que evitar essas coisas que parecem ser de fenda Tudo bem, eu já joguei Star Fox Tudo bem, eu já joguei Star Fox Turururururum, turururum A espada sagrada está no guiando para tocar essa bolha? Mas o que significa isso? Ok, curou minha vida E agora eu dou dano nele com a espada sagrada E agora temos uma luta E agora temos uma luta Toda vez que a espada brilha Ela pode usar o golpe fortão Se eu dar o golpe carregado Dá 100 mil de dano Imagina se Se a arma desse isso mesmo de dano E é bom que interrompe ele, os atacas dele E é a razão que dá tal força Então reparei, sempre esteve no reino que eu busquei Oh, você é igual ao mundo Eu até curo assim com a espada Droga, eu gastei o golpe carregado quando não devia Vou tomar de novo Ai! Mas acho que agora é massa Ei! Impossível, eu já cheguei a fase de não ter volta Como caí até esse ponto E perdi todo o controle do Marvel Imordial Por que? Por que isso aconteceu? Por que você fez isso? O novo mundo não pode nascer, todos morrerão em uma concha, uma casca de um sonho Ramon acha que você que devia tentar acordar desse sonho O fim do mundo é o tipo de coisa que todo mundo tem que se juntar para impedir Entendo, a espada sagrada não está do meu lado Com cada golpe ele acorda de vontade universal que me rodeia Sei lá, pelo menos meu eu fraco e comum retornou ao seu corpo físico O mar primordial não transbudará tão cedo Aquela criatura já foi derrotada A baleia Eu queria saber se o texto muda caso você não tenha feito a missão principal ainda Mas acho que não Provavelmente Ah, provavelmente Ah, não sei se Mas você consegue fazer essa missão antes de fazer a história? Ah, eu acho que sim Acho que nada impede Eu devia ter sentido mudanças nos valores originalmente inseridos na fórmula do mundo Uma variável desceu esse mundo Nem tudo de fora de universo pode ser chamado de uma presença ou variável Mas dizendo assim parece que negligenciei uma variável VOCÊ Testemunha de tudo Registradora de tudo Criadora de tudo Apenas alguém que vale o mundo pode carregar este título Já me sonhei em tornar alguém como você, mas o sonho agora está despedaçado O que fez foi significante Um sonho vazio Não menos do que um sonho Até Um sonho pelo menos é inofensível Mas eu, não Você e eles Pagaram muito pelo que eu fiz Narcissime Cruz Ah, é você Não te vi aí Você sabe quem sou de verdade? Não me sou apenas ódulos Mas sim, sou muito familiar com as duas cores que se misturam em sua alma Diretora Lilis não sabe o que aconteceu Ela só se agarra a Mary Ann que ainda se segura a vida Ela não pode entender um presente e um futuro tão complexo e espera manter o passado Assim ela faz a única coisa que pode Seu nome é Ann Nesse caso, olá Ann Estou disposta a perdoar você E coisa estranha de se dizer Desde o início meus planos tiveram objetivos elevados e sagrados O altruísmo nunca foi um deles Ninguém pode me julgar ou me criticar Nem preciso de perdão Seu objetivo pode ter sido elevado Mas sua insanidade prejudicou muitas Se nem sequer preencheu a forma corretamente Qual o problema de ser perdoado por um erro? Isso está certo, eu peço as desculpas Então por favor, Narcissime Cruz Volte com a gente Tem outras pessoas que você precisa ver Esse cara parece ter ficado muito mais amigável Mas um pedido como esse Claro Esse tipo de coisa geralmente não parece ser um conflito interno e horas de persuasão Como disse antes Não sinto que fiz nada errado Minha missão falhou mas o mundo foi salvo mesmo assim Que outros me zombam em minha amaldição Eu sou vazio por dentro agora Apenas um desejo permanece Qual é? Também desejo retornar ao início Ao tempo antes dos heróis da cruz de Narciso partirem em sua jornada Mas isso é impossível Não somos mestres dos nossos próprios destinos Eu nem tenho mais o poder de determinar meus próprios sonhos Bem, a cavaleira está na ajuda Quando estiver pronta Estelaremos de novo as águas primordiais E não sairemos desse lugar Dá para falar com eles aqui Prontas para ir? Você pode tirar uma última fotinho aqui Não tem como voltar nessa área depois Então é... Tirar foto... Tirar fotinho... Tirar fotinho... Ah, não posso... Escolhar as informações pessoais... Ah, não posso... E... Tá... Agora com cada outro personagem Vamos lá Já passou A entrada está salada mais uma vez com o poder da espada sagrada Entendo A pessoa que quase salvou o mundo falou A espada sagrada não precisa ser uma espada Pode ser uma forasteira de cabelos doiros E agora o jovem que jamais fez parte da aventura finalmente pegou a espada E com isso vocês retornam à ordem da cruz de Narciso E aí a gente volta para eles Tem um novo integrante na nossa equipe Super feliz Super variada Dessa vez é o... O cara que gerou todos os problemas O mestre do Caterpillar Só que numa forma Não mais humana Aí eles vão tirando conversinha fora Nesse caso... Por favor, leve Anne para descobrir a verdade sobre a sua própria origem Se explica sobre a outra Mary Anne after the curse Então a gente vai dar um... Tem um... A parte... Principal assim Já foi Mas tem um... Entre aspas Um epilogozinho agora Pra gente ver sobre a Mary Anne Que é o Ato 4 Despertar do barco a remo Você vê que o Ato 1 foi maior do que o Ato 2, 3... Juntos Mas vamos voltar lá para o castelinho Tchau 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 Depois volta para esse estado. Isso é incrível hein! Vou pegar essas conchas aqui para o Pai Charlotte eventualmente. Eventualmente daqui a um ano, provavelmente. Ah, tinha umas conchas aqui também. Bom saber. E que bom que eu estava indo para o lugar errado. Eu estava... Metendo o pé da os bois, não sei como expressão. Que legal que eu estava indo a pé para... Ah não, tem essa parte que eu deixo. Eu não posso levar tiro. Ah, meu Deus! Tem que ficar se escondendo atrás das paredes. Não sei se essa parede era certa, mas... Agora foi. Acabou? Acabou. Já acabou, Jessica? Nossa, esse meme aí deve ter uns 10 anos já. Tô lembro que quando eu... Quando eu entrei na faculdade... Ele virou meme. Já faz 10 anos. A porta está fechada, mas a gente tem que abrir aqui. A porta está fechada, mas a gente tem que abrir aqui. Não tem que abrir aqui. Não tem que abrir aqui. Tão.. O castelinho da... Vai, tá me curando, por que não? Por que vocês não podem simplesmente nos deixar em paz? Mary Ann, a gente devia conseguir ajudar eles dessa vez, por favor deixa a gente entrar! Não, eu não preciso do justo de vocês, saiam por favor, eu estou implorando. É a moça de cabelo do jogo, eu falei. Sim. Muito inteligente, correto. Pode deixar. Desculpe, Mary Ann, só aguente um pouco. Não voltem aqui, é quente, eu gosto assim. Não venham a mim com suas expectativas, com esse olhar determinado em sua cara. Só me deixem em paz, até a consciência que me mantém nessa forma vocês vai ser. Ninguém precisa ser salvo e isso é ótimo. Só me deixa por descer aqui, antes que tudo se destrua, até não sobrar nada além de uma poça de água suja. Por favor parem, eu imploro se afastem, essa é a nossa Ana Pausas. Por favor parem, eu imploro se afastem, essa é a nossa Ana Pausas. A verdade aí. Faltou o cachorro só. O cachorro já já aparece. Por que vocês estão fazendo isso? A verdade é tão importante. Que é de errado em permanecer eternamente em sonhos do passado. Pode ser que a verdade não seja importante. Mas o futuro é. De fato, mesmo que todos vocês me considerem um vilão, jamais existi do futuro. Espera, você é? Exato, eu sou Narcis Enk... René! Sim, eu sou o René, é quem eu sou agora. É um prazer ver vocês novamente, assim como Ann. O estado atual pode ser considerado como algo além de humano ou o oceaníde, um estado de transcendência. Como humano está para o macaco, o super humano está para o humano. Você agora é o significado de Fontaine. Que? Essa é a hora certa de falar essas coisas? Você não pensa nos sentimentos de mais ninguém, né, Narcis Enklus? Sinto muito, eu sou o responsável pelas circunstâncias que trouxeram vocês até aqui. Tá tudo bem, eu já o perdoei, Marian. Por favor, olhe isso. Isso. A fotinha. Tchau. Esse daqui eu acho que é o Jacob. Eu acho que o da direita é o René, que é o Narcis Enklus. A do meio é a diretora. A garota é a Ann. E o outro, eu esqueci quem que é. Essa é a Trinidade que eu sempre quis proteger. René. Sim. Não posso perdoar Narcis Enklus ainda, mas René é outra história. O Instituto da Cruz de Narcis era a nossa casa. Por que as coisas acabaram desse jeito? Eu provavelmente estava fadado. Do último momento em que a Lain nos fez atuar... É, eu acho que um deles é o Alain. Nos fez atuar a história do herói Narcis Enklus contra o Dragão Maléfico. Também sinto falta de como as coisas eram. Mas Narcis Enklus nasceu da desilusão com a salvação. Foi tudo um longo sonho. Mas não despertaram desse sonho. Agora é a sua vez. Para um cara que estava prestes a causar um monte de problema, ele mudou de opinião muito rápido. Ah, é assim, roteiro. Não é uma contradição. Aceitar o seu passado e decidir como você vai viver o futuro. Foi o que Caterpillar me disse. O apocalipse foi interrompido e o futuro está cheio de várias possibilidades. O futuro guarda mais do que dor para você. Isso eu te prometo. Se você não conseguir se aceitar, pode permitir que ele se funda a você. Então use a espada sagrada da Cruz de Narcis para separar as personalidades de Liris e a jovem Marianne. Não será necessário. Só disposto a aceitar o passado. A aventura da pequena aventureira Ana é só dela. Vou viver como eu mesma e ver como é tudo pelo qual você se arriscou. E ver como é o mundo pelo qual você arriscou tudo, Mani. A espada sagrada da Cruz de Narcis está... Entendo. Seu desejo foi expresso. Marianne. O propósito da espada sagrada foi realizado e o significado dela para a história acabou. Seria legal se a gente ganhasse essa espada para usar. Paimon não entende muito bem, mas significa que Tanajura não vai poder mais usar aquele título legal? Que pena. Voltando ao assunto, você disse que queria ver o mundo exterior, mas agora esse mundo poderia ser guilhotinho. Eu duvido que haja algo muito interessante para ver. Entretanto, se eu conseguir gostar deles, seria ótimo. Enrede, podemos viajar juntos? Claro! Quanto a mim, infelizmente eu tenho que recusar. Ainda preciso fazer algo. Tá certo. Nesse caso, não se esqueça de me dar seu endereço. Vou escrever sobre o que eu e Ian encontramos na nossa jornada. Quando você e Jacob me contavam o que vinha em Sumero. Mas eu temo que nessa viagem terá que esperar mais um pouco. Caterpillar disse que nós nos encontraríamos ou algo do tipo. Isso mesmo, ele deve chegar logo aqui. Vamos esperar mais um pouco que ele, que tal? Certo, façam como preferirem. Eu vou aproveitar essa chance para falar com o Mary, hein? Tá na jura? Na jura posando com a espada. As... Caterpillar. Talvez eu devia ter feito um brinde para nós que éramos humanos. Embora eu não ache que nenhum de nós podia beber do jeito que estamos agora. Havia algo que não podia ser dito antes de sairmos? Estou te dando uma chance. Pode não ter sido um bom momento para você ter te dito algumas coisas lá. Conseguiu perceber. Bem, não tem jeito. Eu gastei muito do meu poder. Não poderia me manter por muito mais tempo. Mas por quê? Fui de tanto sacrifício. Mas antes de desaparecer, diga-me o que você aprendeu nesses últimos séculos. Gostaria de saber que tipo de sonhos você teve. Antes de conhecer a Cavaleira Tanajura e Paimon, eu sempre estive procurando pela Princesa Liris. Olha os girassóis, que lindo. Mesmo depois de descobrir a verdade, que eu sou apenas um personagem no sonho de alguém, não tenho arrependimentos. É porque eu já completei a melhor e a maior aventura de todas. Talvez minha recompensa seja capaz de transformar sonhos em realidade. Estava limitada a ler meus livros quando ficava numa prisão, ocasionamente sonhando sobre partes da minha vida antiga. Por momentos em que pensei se a borboleta havia se transformado em mim, eu me transformei na borboleta. Caterpillar, a lagarta. Mas depois que acordei, já percebi que já fui uma lagarta. A borboleta também sou eu, mas seja eu do futuro ou do passado é difícil de dizer. Sonhos, mágica, memórias, esoterismo. Tudo que antes eu achava precioso para mim parecem ser valor. Desde os primeiros 10 anos eu foquei o meu poder em prever a dissipação da minha vontade. Durante os 10 anos seguintes eu usei essa vontade poderosa para construir um universo dentro de mim para resistir a chegada do destino. Foi assim que segurei. Imagino que foi o mesmo para você, ao construir um lindo sonho sobre as ruínas que antes eram nossa casa. Isso é algo incrível. Mary Ann estava certo, é quentinho aqui. Sim, eu sei. Estou ficando cansado, Ann, por favor, me deixe aqui. Adeus. Ele nunca mudou seu nome de volta para René, não é? Se a vida for apenas um sonho. Ah, então foi daqui que você... Que veio a nossa aventura com a Ann. Não é à toa que tudo estava tão caótico. Não havia sido terminada. Aí eu não consegui pensar no final. Naquele ponto tudo havia desmoronado. Quanto mais coisas assim acontecem, nós desejamos um final simples e feliz. Sabe, às vezes você diz eu, mas às vezes você diz nós. Você é a mesma Mary Ann ou você é a Lyris ou o Cyanide que sempre estão falando? Eu não sei, mas não importa mais. Ann Caterpillar. Vocês voltaram. Onde está René? Ele... Está um pouco cansado, então foi descansar. Bem, Paimon, espera que ele comece uma nova vida e pare de causar problemas. Seymour, você pode vir até agora. Entendido. Aí, dogzinha, agora o grupo da diversidade está completo. Senhorita Mary Ann, Senhorita Mary Ann. Suas novas cores de cabelo e olhos são simplesmente de luzes deslumbrantes. Honestamente, seu cão bobo, é tudo isso que você tem a dizer? Meu centro de linguagem é incapaz de expressar informações que estou processando. Eu sei, você é o mesmo de sempre. Desculpe, senti tanta sua falta. Certo, então coisas assim aconteceram, né? Então tem Jacob. Descrição da Senhorita Tanajú e a Senhorita Paimon se encaixa com os fatos. Mas uma coisa deve ser adicionada. Meu nível de poder durante o combate foi muito abaixo do esperado. Isso é porque mais de 30% dos meus componentes foram danificados durante a Batalha de Nielinas e não receberam manutenção desde então. Espero que considerem isso ao avaliar meu desempenho e não escolham me desmontar. Claro que não. Você sempre foi forte e corajoso. Você é sempre mais resistente que nós, Seymour. De fato, meu criador, além de ele, eu tinha um engenheiro líder de Fontaine. Os componentes com caio salveitos representam melhor as habilidades e ciências materiais da nação. É muito formidável, Seymour. Obrigado por essa avaliação precisa. Mas não era isso que a Anne estava aqui tentando dizer. Quais são as suas próximas ordens, Senhorita Marianne? Se você decide, Marianne, o que diz a respeito de Seymour, sou apenas Anne. Seymour, o que você gostaria de fazer? Minha diretriz primária é acompanhada, eu vou desejar você, Senhorita Marianne. Em nome de Ellen Guillotine. Bobão, essas eram as instruções do meu irmão, Jelen. Tô perguntando o que você quer fazer. Eu já prometi a Senhorita Mayme. E quando eu encontrasse minha mestra, eu retornaria as coordenadas dela e agradeceria. A Mayme é a... A Melusine que a gente fez na primeira missão de... Você fez bem, bom garoto. Marianne, você lembra o que me disse uma vez? Sim, se... Seymour, espero que você possa se tornar mestre do seu próprio destino, que no futuro você fará o que quiser fazer e achar certo. Senhorita Marianne, entendi corretamente, você está dizendo que minhas ordens recebidas anteriormente devem ser consideradas nulas? Sim, então deixe-me perguntar de novo, Seymour, o que você quer fazer? Desejo permanecer ao seu lado, Senhorita Marianne. Mas também desejo estar com a Senhorita Mayme. Contudo, eu calculo que os requerimentos espaciais para os dois desejos serem incompatíveis. Talvez não. Faramos uma viagem para explorar este mundo. Senhorita Mayme é uma artista, não é? Que nossas viagens se encontrem, deixaremos nossas pegadas nos desertos, florestas e campos de neves. Na perdida antiga cidade de Ife, em Arcádia, na Dourada e Hiperbórea. Aproveitaremos as paisagens que vimos e as histórias que escrevemos juntos. O que você acha, Seymour? Acho que é uma sugestão muito sensata, Senhorita Marianne. Gostaria que pedir o consentimento da Senhorita Mayme. Sim, claro, vamos combinar de nos encontrarmos aqui. Estou ansiosa para conhecer essa artista que te fez companhia por tanto tempo. Coordenadas e inseridas. Então, a seguir... Tanajúria, Paimã e Caterpillar, vocês foram muito mais fortes e corajosos do que todos. Muito obrigada. Espera, não sou mais uma cavaleira? Essa história acabou, e conta a mim e a nós. Você é a pessoa mais real e importante de todas. E não só na história que você tem o papel de cavaleira. Assim como a espada sagrada virou uma nova espada quando sua missão foi concluída, a cavaleira também retorna como uma nova pessoa. Hum, Paimã não conseguiu desistir se está elogiando ou criticando o Tanajúria aqui? Elogiando, claro. Descrevendo o final para uma história interminável e nos deram uma nova história. Jamais esqueceremos isso. Ah, qual é? Não precisa ser tão educada. Eu também ganhei muito em poder desempenhar meu papel nesse ponto. Espero que todos tenham uma ótima viagem. Sim, estou confiante que nos encontraremos novamente no futuro. Então é hora de eu retornar às coordenadas da Senhorita Miami. Podemos ir também, Caterpillar, venha com a gente. Caterpillar, vamos ver isso até o fim. Muito bem, acompanharei vocês. Aqui tem... Eu enganei vocês porque... A gente realmente ganha a espada. Por que você fez isso, Daniel? Só para causar pensamentos. É aqui ela. Eu já ia meter o pau falando, nossa, eles perderam maior oportunidade. Abeitei vocês, haha. Essa espada, ela é mais ou menos, mas ela é em questão de ataque, mas ela tem uma característica bem específica. Ela pode dar ataques Pneuma ou Usia para personagens que não são de Fontaine. E pelo que apareceu aqui, você pode trocar ela entre a espada Usia ou Pneuma na fonte de... aqui do lado. E para terminar a missão, vamos onde tudo começou. Lá na 4.0. Não, tem que sentar na... No começo ou no começo. Não, aí é quando acabar alguém encher Impact no... No final. Eu... Eu fiquei bem de olho, viu? No que a Paimon estava falando. Que... Dela do mundo tem que se juntar. Que a gente tem que se juntar para vencer o mal. Quero só ver... Quando... Qual vez dela. Quero ver ela falar isso aí. Que... Ali está a Maimi. Que eu descobri que eles mudaram o nome dela em português. O nome... As outras línguas é Mameri. Eu não sei porque que eles mudaram. Talvez... Acharam que ia ficar estranha. Tá. E ela, que a gente ajudou no começo. Ela estava pintando as coisas. Tinha... Tipo as coisas dela, acho que ela se lembra, talvez. A gente trouxe o Caterpillar. Ela tá fazendo umas pinturas novas. E aí eles falam lá, vamos viajar em grupo. O grupo mais diferente de todos. Agora vai ter uma Melusine também. Pegando umas Tindas. Eles falam, ah, faz o que quisesse, amor. Isso que é ser mestre do seu próprio destino. Se aí o Caterpillar chegam aos arredores da Vila Marucia. Levamos o cachorro pra... Pra nova mestre dele. E aí só sobra o Caterpillar. Prova, a única coisa que eu tenho certeza é que ainda devo metade de uma história a L'Honor. Mas não sei como ela termina. Preciso... Há muito o que se considerar. Não sei onde vou, mas ainda há mais coisas que eu preciso encontrar. Então adeus, Tana Jura. Adeus, Paimon. Conhecer a vocês foi a coisa de mais sorte que aconteceu nessa minha vida. E com muito, Caterpillar. É, cuide-se, Caterpillar. Não deixe ninguém descobrir que você é de verdade. Isso seria um problemão. E a L'Honor sorri antes de ir embora. Eeeey... E essa é a missão. Embaixo aparece a ser continuado. Se continuar vai ser numa próxima versão, mas eu não sei... Vamos ver. Eu acho que na 4.3 não vai ter nada. Mas se tiver uma continuação nessa missão, a gente com certeza vai fazer. Essa missão eu achei muito legal, porque ela conecta todas as outras. É legal. Eles poderiam... A gente ainda ganha uma espada da hora. Eles poderiam ter feito uma ceninha de ir embora. Ah, mas teve umas ceninhas nas batalhas. Então eu perdoo eles. E é isso a stream de hoje. Próxima stream... A gente faz a missão do evento que eu falei. Mas foi legalzinha. Foi legal. Eu gostei disso. Achei bem interessante. Eu fiquei falando. Mas eu achei mais engraçado o grupo. Tipo... Mal, tipo assim... Mal, sabe... Tipo... O catado. Assim... Olha o navio fantasma ali. Olha o navio fantasma ali, olha. Sumiu o navio fantasma. Mas foi legal. Foi bem legalzinho. Eu não sei quando que a gente vai fazer a próxima. Eu queria fazer mais uma stream essa semana. No final de semana. Mas aí... A gente vê. Não precisa ser de Genshin também. De Genshin... Ainda vai ter três semanas pra fazer, sei lá... Duas streams. Então... Tensão. Só tomar cuidado com esse tempo aqui da... Esse não. Com esse tempo da... Do evento. São três semaninhas, né? Mas... Pouquinho menos de três semanas. Mas dá pra fazer de boa. Faz trampo. Eu pensei que era um negócio assim de mim, então. Não, não. Amanhã acaba já. Foi bem que aconteceu. A parte 1 liberou hoje. A parte 2 libera depois de amanhã. E a parte 3, acho que é só a segunda. Mas nos vemos aí. Aí se eu não for jogar... Genshin no final de semana, eu jogo Pokémon Fusion. Eu vejo aí. Droga. Cliquei no botão que não era pra clicar. Tudo bem. Então, minha gente. Até... Até, galerinha. Bye, by... Bye, bye.